TV Artilheiro A gente está em várias competições O professor optou por usar todo o grupo E acabava Em algumas partidas Tendo Jogadores que não vinham Jogando junto, então Isso atrapalha um pouco Mas a gente sempre entrou com o mesmo objetivo A mesma determinação Não vinha acontecendo Hoje repetimos Pelo menos uma base Trocamos os laterais Fizemos um bom jogo Construímos a vitória Conseguimos vencer, que era importante Tinha que voltar a vencer para ontem Dentro dessa competição Conseguimos Temos mais um jogo domingo Além de Tentar construir mais uma vitória Fazer uma boa preparação Para poder chegar com um ritmo bom Chegar motivado para a final da Sul-Americana Eu ia te perguntar isso Mais seis pontos, três hoje Três contra o Avaí Não é que vocês vão esquecer o brasileiro Mas dá para dar uma relaxada no brasileiro E focar a decisão Sem estar preocupado com proximidade De zona de rebaixamento Com o time fungando no cangórdia Esse é o objetivo, né? A gente vem conversando A gente tinha dois jogos Passando por hoje A gente sabe que O jogo em casa contra o Avaí É um jogo que a gente tem que buscar a vitória Independente se a gente estivesse na final ou não Então Nosso objetivo não muda Acho que a gente tem que chegar no domingo Fazer uma boa preparação na semana Buscar a vitória Tentar buscar a vitória no domingo Com todo o respeito ao adversário E se caso isso acontecesse A gente virar a chave E a gente tem uma semana Para poder Tem seis dias Para poder pensar na final Então acho que Nosso objetivo é domingo E depois Virar essa chave Óbvio Que com a vitória A gente já vai mais motivado Mais confiante Para ir em busca desse tão sonhado título Patrick Vocês jogaram aqui na Arena Castão Agora Já é conhecido por ser um estádio bem quente Procede mesmo Vocês realmente sentiram a questão do calor aqui? Aqui é sempre quente Ainda bem que estava ventando um pouco É raro Mas Hoje Estava um pouco mais fresco Mas mesmo assim Sentimos bastante o calor É É normal A gente trocar de temperatura E Aqui sempre é mais quente Mas O time suportou bem Construímos bem o jogo Tivemos a sorte de ficar com uma mais Logo no início Então isso nos ajudou E Graças a Deus Saímos com o nosso objetivo Que é a vitória Patrick São oito gols E seis assistências na temporada Individualmente Os seus números Estão muito representativos Dá para dizer que Essa sua primeira temporada De São Paulo É uma das melhores Da sua carreira? Eu acho que Tive um pouco de dificuldade No começo Mas Consegui Engrenar Ajudar a equipe Eu acho que É o meu objetivo A cada ano A gente sempre procura Fazer o nosso melhor Profissionalmente E isso está acontecendo Aqui no São Paulo Estou tentando aproveitar Ao máximo E Eu acho que Da minha carreira É sempre que possível Vou tentar Dar o meu melhor Para ajudar Da melhor maneira E Isso está acontecendo Fico feliz E espero tentar Ajudar bastante Ainda Até o final da temporada Patrick Se me permite Uma pergunta Fora do contexto Do jogo Você deve ter acompanhado Obstio Você é um cara Que se posiciona muito A respeito Do que aconteceu Com o Bini Jr Lá na Espanha Caso de racismo Muito pesado O Bini se pronunciou Até de uma maneira Muito inteligente Mas eu queria Que você falasse Sua opinião Mais um caso Como é que você Recebeu isso E como é que você recebe O fato de uma crítica Por um motivo Tão fútil Que é O cara comemorar Um gol dançando Quer dizer É uma crítica Simplesmente pela crítica Não tem um motivo Forte pela crítica Se puder falar Dos dois assuntos A dança nos gols E a crítica Ao racismo Em cima do Bini É desconfortável Acho que ele fez Mais para aparecer Do que Dentro do conceito Da situação Porque Acho que isso Sempre aconteceu Inclusive no futebol Espanhol Os jogadores Sempre comemoraram Com dança Tanto os jogadores Brasileiros Também tem jogadores De outras nacionalidades Que também comemoram Com dança Então acho que foi Mais um fato Para aparecer Óbvio Que é um caso Que está escancarado Eu acho que O racismo Ainda precisa ser combatido Porque ainda Há muitos casos De racismo Então é O Bini Foi muito inteligente Tem que ser inteligente Porque Talvez tenha sido Uma ação Para provocar Então a gente Tem que agir Com inteligência A gente sabe Que isso acontece É desagradável É estressante Porém Hoje A gente está Tendo mais força Tem mais pessoas Se posicionando E a gente Eu acho que ficou clara A revolta Do mundo Em relação a isso Então Que esses casos Diminuem Mas que Saibamos lidar Com inteligência E hoje A companhia Depois eu vi o resultado Teve gol Teve dança Então Não tem jeito Então A gente fica triste Porque Eu começo Quando essas pessoas Começam A agir desse jeito Eu começo a sentir Um pouco de pena Porque talvez Tenha inveja Do momento Que a pessoa vive Então A única forma De atingir É desse jeito Então Quando ele postou O vídeo Eu repostei No meu Instagram E comentei Com o ponto final Então Eu acho que Sem comentários Mais Mas eu acho que Ficou mais Mais explícito Aí Que Na minha opinião Foi um ato Para Para querer aparecer E Eu acho que a resposta Foi bem dada Valeu Obrigado 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 Patrick TV Artilheiro Tchau 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 Tchau